Olá, hoje estamos em outra conversa com uma pessoa muito especial. Eu estava a dizer que para mim é um sonho que hoje é uma realidade, estamos nem mais nem menos com o senhor Rui de Carvalho. Bom dia, muito obrigada por receber-nos, é uma honra, um honor, um privilégio. O prazer é meu em estar convosco. Eu gosto de estar a falar com as pessoas, então, sobretudo, gosto de falar com aqueles que nos procuram anunciar ao mundo, levar-nos às outras pessoas, saberem um bocadinho da nossa vida, como é que começámos, que idade temos, onde é que estamos mais à vontade, o que é o teatro, o que é o cinema e o que é a televisão, o que é que é diferente nas três formas de representar. Aliás, há só uma forma, é bem ou mal. Não há duas, três, não há muitas formas de representar, há só bem ou mal. E depois há algumas formas e técnicas diferentes, não é? Na minha opinião, não é verdade? Claro. É a minha opinião. Há escolas, há muitas escolas, mas eu acho que quando é bom, o que se faz chama-se representar bem. Quando é mau, é mau, pronto. Pode-se pertencer a qualquer escola. Não há nada a fazer. E tem que-se ter uma qualidade para ser ator, tem que-se ter jeito. Sem jeito não vale a pena, porque é uma qualidade inata, quer dizer, nasce com a pessoa. Se ela não tiver essa qualidade, há outras coisas boas para fazer no teatro, para fazer para a televisão, para o cinema, enfim, há a escrever, há a trabalhar como iluminador, há a trabalhar como figurinista, como adrecista. Há muitas coisas para se fazer para que apareça o ator em cena. E de onde nasceu Rui de Carvalho? Nasceu em Portugal, aqui em que zona de Portugal nasceu Rui de Carvalho? Nasci aqui em Lisboa. Em Lisboa. Não é aqui em Lisboa, aqui nós estamos em Lisboa. Mas eu nasci por baixo do castelo de São Jorge, na rua da Costa do Castelo. Ah, ok. Nasci aí, é verdade. Deve ter sido descendência-mouro. Não, não, já não havia isso, não é? Mas nasci mesmo por baixo da muralha do castelo de São Jorge, na rua do castelo, como se chama. E como foi esse dia para o seu pai e sua mãe? O que contavam? Porque nós contámos sempre a nossos filhos. Foi um dia dentro, um dia terça-feira de carnaval, eu nasci numa terça-feira de carnaval, um dia 1 de março. Era terça-feira de carnaval, é verdade. Eu tinha irmãos, meus pais eram viúvos. Eu sou o filho único de um casal de viúvos. Ok. Tinha irmãos dos dois lados, tinha irmãos do lado do pai e tinha irmãos do lado da mãe. Do lado da mãe eram atores os dois, um rapaz e uma rapariga, o meu irmão João e a minha irmã Maria Cristina. Do lado do meu pai tinha o meu irmão Mário e o meu irmão Fernando, quatro irmãos. Todos se davam bem. Os filhos dos viúvos deram-se bem. E a madrinha, a minha madrinha de batismo foi a minha irmã, que tinha 17 anos. A minha mãe esteve viúva há bastante tempo e depois é que casou e teve-me aos 43 anos. Eu nasci com a minha mãe com 43 anos e o meu pai com 46. O que está provado é que eles hoje eram muito velhos se fossem vivos. Eu tenho 90, portanto, não quer dizer que as pessoas mais de idade não possam ter filhos. Podem ter filhos, absolutamente, com certeza. Está provado? Está. E saudáveis. Eu sou um filho saudável. Não faço nada. E vou para ator porque tive facilidade em conhecer o meio. Como tinha irmãos a atores, foi-me fácil viver no meio do teatro e descobrir se tinha ou não tinha jeito. E acho que tive jeito logo quando tinha oito anos. Vivia na altura na Covilhã. Eu vou explicar porque é que vivia longe. Eu vivi em África, vivi em Évora, vivi na Covilhã. O meu pai era oficial do Exército, pertencia ao Exército, não é? E, portanto, fui colocado em África quando eu fiz dois anos em Angola. Depois fui para Portugal com cinco e fui para Évora. Estive pouco tempo em Évora. Fui para Aracovilhã, onde fiz a gestão primária e onde tive um colega muito importante na literatura portuguesa, um homem das letras portuguesas, o Alçada Batista. Então, descobre-se muito jovem que quer ser actor. Exatamente. Ou vindo assim natural. Eu estava actuando e havia actor na minha família e eu... Estreiei-me numa coisa muito famosa, na história da Carroxinha. Estreiei-me. 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 Estreiei-me a fazer uma coisinha pequenina, mas entrei em cena. Uau. Portanto, foi aí a primeira experiência que eu tive. Não fugi. Não. Não tive medo de ir para o palco. Eu entrei no palco. Fiz o que tinha que fazer, bem ou mal, mas acho que correu bem. E depois voltei a representar quando tinha quase 15 anos. Uau. E depois, é claro, pela vida, pelos conhecimentos e pelo meio em que vivi, fui parar ao conservatório e fiz o curso. Tenho outro curso, o chamado curso do descanso, que eu chamo-lhe o descanso, que é um curso paralelo, que é que os pais pedem, normalmente aos filhos, como para artistas, ou para músicos, ou para pintores, ou para romancistas, ou para atores, ou para bailarinos, os pais pedem para ter outro curso. Porque se aquilo não deres, não acreditam muito nas artes, não é verdade? E é pena, porque os homens deviam viver daquilo que gostam de fazer, não é? Um bailarino deve viver do baile, ou ensinar. O bailarino tem uma vida mais curta, não é, que um ator. E Rui de Carvalho nunca pensou fazer outra coisa, dizer que já houvesse querido ser arquiteto, ou engenheiro, ou não sei. Médico, talvez sim. Gostaria de ter sido médico. Por quê? Porque tem a ver com as pessoas. Tem a ver com os semelhantes. Tem a ver com aquilo que podemos fazer aos outros de bem. O ator faz bem ao espírito. Ajuda a pessoa a pensar. E é um alimento espiritual, não é? O outro é um que trata aqueles que sofrem. Tem sempre a ver com as pessoas, não é? Tudo o que tenha a ver com as pessoas, eu tenho muito, muito com as pessoas. Eu tenho essa tendência, não é? Serei um humanista, não sei se é esta a palavra certa. Serei um homem que gosta dos nossos semelhantes. É, é verdade que gosto. E dos animais. Gosto dos seres vivos. Gosto da natureza. Gosto de tudo o que é, o que pode ser belo e ajudar o homem a ser mais feliz. Gosto. Gosto. E, neste momento, sinto-me infeliz porque há tanta tormenta. A natureza e os homens estão numa luta tão terrível um com o outro. Quer dizer, o homem a destruir o homem, a natureza a destruir o homem. Estamos a ver quem é que o destrói mais, parece. Neste momento, estão os homens e a natureza em combate. E nós estamos a sentir isso na pele. Todos nós sentimos isso duramente. É uma angústia muito grande que eu tenho. Que não haja paz. A palavra paz e a palavra amor são tão ricas, não é verdade? E são pouco usadas neste momento. Até a natureza não está a usar a paz que nós precisamos. E falando de amor, eu vi, ou seja, fazendo um pouco a leitura da vida de Rui de Carvalho para preparar a entrevista, que importante é a família? A família é muito importante. Com certeza que sim. E eu tive uma grande família. Tive uma mulher extraordinária comigo. Fui casado de 53 anos com ela. Ela partiu há 10, praticamente. E namorei há 9. Só casei 9 anos depois de começar a namorar. Ela tinha 16, eu tinha 17 anos quando começámos a namorar. Nunca lhe pedi namoro. Aconteceu, não é? Ela se chama Rute e eu Rui. Portanto, éramos o casal Ruru. Ela foi bailarina, era bailarina também, profissional. Tinha o curso de bailarina, mas era formada também, licenciada em História e Filosofia. Portanto, foi uma grande companhia que eu tive. Ela, porque realmente tinha muito conhecimento da filosofia e da história, ajudou-me muito sempre a mim. Eu tinha um curso que era mais dado à economia do que às artes, mas era um curso para o meu pai ficar satisfeito de eu não estar completamente desamparado. Sim. E isso aconteceu. Portanto, tenho uma família, tenho dois filhos maravilhosos. Hoje tenho três netos. E onde conheci a Rute? Conheci a Rute no conservatório. Ela ia para a aula de bailado e eu estava a conversar com um outro colega e quando eu vi o passar, olhei para o meu colega e disse que aquela menina, aquela rapariga, aquela miúda, foi como eu disse. Ele disse, vi, eu conhecia, ele também dançava, esse meu colega. É o Armando Cortes, aliás, era o Armando Cortes, foi um boníssimo ator português, um extraordinário ator, que era o Armando. Era muito bom ator e ele disse, conheço, gostava que fosse a minha mulher e a mãe dos meus filhos e foi. Eu não a conhecia, nunca a tinha visto. Uau. Nunca tinha visto a Rute. É claro que depois as coisas proporcionaram, porque eu, enquanto estive a ter o curso de conservatório, fui para o Coro de São Carlos para ganhar dinheiro. Cantava nas óperas, o que me foi também muito útil porque também conheci muito óperas, conheci cantores muito bons, gente muito boa. E o palco. E parece sempre que não, mesmo quando se está a figurar e quando se faz parte de um coro, também aprendemos a estar no palco. E tive a sorte de ter uma professora de canto que me ensinou a impostação para teatro. Em vez de me dar para eu cantar, ela sabia quando andava no conservatório e então deu-me uma impostação para, como se sabe, o teatro exige que o ator tenha uma voz que se faça ouvir. O ator tem que falar de maneira que chegue ao sítio mais alto. Hoje há artifícios para isso, mas antigamente não havia. Nós tínhamos que ter um potencial de voz muito bom e uma preparação física muito grande. Portanto, essa compensação, ela dançava e eu que estava no coro. E tornámos a encontrar no São Carlos, no teatro de São Carlos. E aí nasce a minha subida e descida de escadas para a ver. O teatro de São Carlos dentro tem muitas escadas, na parte interior do teatro, onde tem as aulas de canto e isso tudo. E aí começou realmente o meu namoro. A história de amor. O meu grande amor, exatamente. Continua a ser. Dez anos depois é a mesma coisa. Esse amor está nos meus filhos, no João e na Paula, não é? Os meus netos, tenho um neto de João, tenho um neto de Diogo, tenho um neto de Henrique. São dois dos meus filhos e um da minha filha. O da minha filha é ator também, é ator. O dos meus filhos, um é piloto aviador, está em Hong Kong, numa companhia Hong Kong Airlines a trabalhar. É quase comandante e tem 30 anos, tem 31 anos, agora há pouco tempo. No dia da tia, no dia em que a tia faz anos, a minha filha faz anos, ele nasceu no seu dia, foi uma prenda que a minha filha teve. E tenho outro mais velho que é engenheiro geólogo. É o homem que anda à procura dos petróleos e dos minerais e daquilo que realmente, que está mal agora neste momento, a procura de petróleo está mal. E ele neste momento está parado, mas vai continuar a trabalhar, porque é um engenheiro geólogo muito competente. Bem, estamos a ver... Portanto, é uma família rica. Claro. Milionário. Tenho já uma bisneta, filha do piloto aviador, e vou ter outra que é filha, é outra menina, que ainda não nasceu, que é filha do engenheiro geólogo. Tem 35 anos, o meu neto mais velho, quer dizer, tem um com 35, outro com 31, e outro com 26, vai fazer 27 anos que é o da minha filha. E é meu colega. Uau. Tenho um filho ator e tenho um neto ator. Os americanos, os franceses, há imensas companhias com os italianos. Mas estou a ver que são pilares muito importantes, o trabalho, a vocação, porque é certo, quando fazemos isso que nos gusta é muito mais fácil. Sim, é claro. Quando temos um companheiro ou uma companheira que nos ajuda, que nos acompanha, que nos guia, é muito mais fácil também. Quando a nossa família, acho que por consequência, tudo começa a correr bem, porque um está a fundar bons cimentos, vemos agora o Rui de Carvalho, porque o Rui de Carvalho não nasceu famoso, o Rui de Carvalho se construiu nesse caminho. No Rui de Carvalho, há 75 anos que ando a representar. Comecei praticamente com 16 anos, e há 75 anos que sou ator. É a minha profissão, tenho feito outras coisas. Já fiz outras coisas. Fiz um trabalho que me interessou muito e gostei muito de fazer. Fui presidente do Conselho Nacional para a Política da Terceira Idade, durante três anos andei a convencer os mais idosos que vale a pena viverem e não se entregarem à morte. Só se morre num segundo. O resto é para viver sempre. Ninguém deve morrer antes, não é? Há pessoas que morrem e se humilham a elas próprias e dizem, não, já não sirve para nada. É mentira. Todos nós temos que procurar qualquer coisa e pensar que um dia envelhecemos. Não podemos ficar a pensar que não envelhecemos, todos envelhecemos. Mas temos que ter sempre qualquer coisa que nos preencha à vida ou nos ajude a ajudar os mais novos, os que vêm. Porque a experiência que nós temos é perigosa se não houver a loucura dos novos, não é? Os novos trazem o caos, trazem coisas, é o que vai fazendo evoluir a sociedade. Se nós nos quedamos na existência, na experiência, estamos mal. Precisamos de alguém que nos agite, que nos faça crescer, que nos faça mudar a técnica, porque as técnicas vão mudando. Hoje as técnicas, como se sabe, no espetáculo são muitas, antigamente havia menos técnicas, havia mais só presença do ator, não havia televisão, não havia cinema, tudo foi aparecendo. O teatro é imortal, e esse mantém-se. E esse é realmente aquilo de que eu gosto. Eu sou ator de teatro. O ator de corpo inteiro, chamá-lo assim. Uma frase que diz envelhecer, envelhecer com dignidade. É certo que é muito difícil, porque ninguém nos ensina. Não há maestros, nem professores, para ensiná-nos a envelhecer. Eu acho que envelhecer é um dono, e é um abençoar. É saber envelhecer. Porque não todos têm essa sorte. Não todos têm essa sorte. É preciso pensar isso. É preciso que todas as idades são belas. Nenhuma é feia. Todas são belas se nós quisermos. Temos que ter amor próprio, temos que ter cuidado com a nossa qualidade de vida e com a nossa presença. Se nós estivermos bem, os outros também estão. Porque nos veem bem. É aí que está o segredo do sorriso. O sorriso é a primeira expressão do estar bem na vida. Quando nós sorrimos, uns para os outros, tudo é mais fácil. Nada é complicado, porque o sorriso ajuda muito a vida a ser melhor. É o princípio da solidariedade, o sorriso. O sorriso é um ato solidário. Por mesmo que estivéssemos a sofrer, se nós vamos, por exemplo, falar com uma pessoa que está doente e ela nos sorrir, nós pensamos que ela é que está a melhorar. Certo. E nós sorrindo também ajudamos. Aliás, é um conselho que quando eu fazia esse meu trabalho com os idosos, eu dizia às pessoas que tratavam com eles, dizia, entrem sempre a sorrir, tratem-nos sempre por seu nome, por aquilo que foram. Nunca lhe chamem tiozinha, avózinha, não. Chamem-lhe sempre o nome. E a profissão, se ele é doutor, é doutor, se ele é engenheiro, é engenheiro, se é militar, é militar. Ou até é só o homem, é o senhor. Todos somos senhores e senhoras. Certo. Todos, todos. E outra coisa que eu vejo, porque não só é uma experiência como actor, também é um homem que tem uma experiência de vida. Sim. Uma experiência muito grande, aunque é um, como disse Rui de Carvalho, mesmo disse que é um miúdo de 18 anos, com muita experiência. Eu vejo muita humildade, e isso me... Ah, essa é a palavra-chave. Ok. Humildade não é subserviência. Humildade é saber estar connosco, saber estar com aqueles com quem trabalhamos, e com aqueles para quem trabalhamos. É ser humilde. Nada é finito na nossa vida. Há sempre qualquer coisa a mais que vamos fazer, com humildade, em espírito de serviço, ao nosso semelhante, que é para haver, chamar, existir o bem coletivo, quer dizer, aquilo que nós andamos à procura, e que neste momento está tão afastado de nós, anda tão longe, andamos todos tão afastados uns dos outros, a sorrir muito pouco e a amar muito menos. É tremenda essa situação. É claro que, se calhar, estou a exigir coisas que não são fáceis, não é? Mas amar é fácil, e sorrir também não é difícil. E não custa dinheiro. Mas isso é o mais bonito, porque pareceria repetitivo, pareceria que ouvimos em todas as partes, amar-nos uns aos outros, ou ajudar-nos, ou ser solidários. São coisas tão, acho eu, tão naturales, tão normales. O que é que passa? Como eu disse, vê-se... Há um mandamento. É, há, certo. Amar-nos uns aos outros, efetivamente. Esquecemos disso. Muitas vezes. Em todas as religiões, o amar-nos uns aos outros existe. Todas, sim. E que é fixo que... No budismo, no cristianismo. Até em muitas formas de expressão que estás, não é verdade, da dor de Cristo, até o mal-me, também diz para chamarem-nos aos outros, eles é que não estão agora a cumprir isso. Não todos. Mas a verdade é que estão enganados, estão num caminho errado. Não pode haver ódio em qualquer religião. Não deve haver nenhum... Deve haver sempre amor. Quem dizia que ninguém nasceu odiando os outros por sua religião ou a cor da sua pele. Alguém disse isso, acho que foi Mandela. É certo. Sim, era um homem extraordinário. Aí é que está o perdão. O perdão e com um sorriso. O Mandela sorria muito. Muito. Lembras-te do Mandela? Apesar de toda a pessoa foi. Sorria muito. Era um homem que sorria. Tudo aquilo que os outros homens lhe fizeram, os maus, ele juntou-se aos bons. Porque havia muita gente que estava com ele. Ele nunca esteve só. Esteve sempre com muita gente. Certo. Que o adorava, que sabia que era um homem extraordinário. Porque tem essa humildade. Exatamente. É porque era humilde. Não deixou de lutar. Era um lutador. Mas humilde. Não deixou de lutar, certo. Nunca quis odiar aqueles que fizeram mal. Esmagava-os com isso. Eu digo, se eu pudesse perguntar a Rui de Carvalho, como fiz para não perder sua humildade? Porque eu estou a ver que ela tem. E tem humildade. A mim foi uma coisa que me impressionou muito quando conheci a Rui de Carvalho. Eu me disse, aí está Rui de Carvalho. Eu procurava Rui de Carvalho e vi um homem tão gentil, tão amable, tão humilde, tão respeitoso, que eu disse, uau, como faz um homem que tenha tanto, que a vida ha dado tanto, que ha tenido oportunidade, quizá, de ser como muita gente, que perde a humildade. Ah, sim, fala-me, após. Como fiz Rui de Carvalho para deixar escapar da sua humildade? Não é fácil. O que gosto muito dos meus semelhantes. Eu tenho honra, tenho alegria, tenho... Não é honra. Eu tenho o prazer de pertencer aos humanos, aos animais, à natureza. Tenho prazer nisso, sinto humildade nisso. É nunca ser superior a ninguém. Não sou superior a ninguém. Eu tenho jeito para a minha profissão, mas não sou superior a ninguém como ser humano. E como ser humano todos temos os mesmos direitos. Mesmo os mais incapazes. Nem todos temos a mesma capacidade. Na nossa capacidade, ou seja, na nossa inteligência, no nosso conhecimento, somos diferentes de algumas pessoas. Nem todos são cultos. Mas a esses temos nós que ajudar com a nossa humildade. Se formos humildes, eles sentem-se mais felizes e até julgam que caminham ao nosso lado e pensam que é verdade, que isso acontece. Ora, se nós nos mostramos muito inchados perante os outros, estamos mal. Não tiramos o lugar aos outros. Os outros têm o direito de viver como nós. E nós darmos aquilo que temos de melhor. E eles... Eu uma vez sugeri a uma universidade a terceira idade, aliás sugeria mais que uma, para ensinarem aos analfabetos, das profissões agrícolas, daqueles que trabalham a terra num ferrador, daqueles que sabem outras profissões e que podem ensinar aos que têm cursos universitários aquilo que eles sabem praticamente. Cultivar a terra, semear, a altura em que é bom, quando não é bom, quando é que o sol pode estar, quando é que a chuva vem estragar, quando é que as geadas tragam uma plantação. Aquilo que nós comemos, aquilo que os animais crescem e comem, aquilo que trata disso tudo, que é o fundamental, que é a alimentação e a água. São os que cuidam disso. E a gente tem que os estimar. Mas eles têm conhecimentos que podem ajudar aqueles que, teoricamente, estudam. Um homem que sabe plantar alfaces, diz, olha, planta-se assim, assim e assim. E o teórico, o teórico sabe e depois pode explicar aos outros. Para o conhecimento geral, mas o grande, prático, o prático, esse tem que ser estimado. E então, a universidade devia dar em troca o conhecimento da leitura, das letras. Era uma promuta. Era a promuta prática e a promuta teórica. Bom, é certo, estamos a falar de humildade, é verdade? É verdade, o que decíamos, que muitas vezes te perguntas, como eu estava a ouvir este sábado, a igreja que dizia, o que é ser espiritual? Fechar os olhos mais fortes? Não? O que é ser espiritual? E é o mesmo, nos perguntamos sempre, o que é a humildade? É difícil estabelecer a humildade hoje em dia, porque é certo que a força de utilizar incorretamente a palavra, perdemos. Há o perigo dos faces humildes, não é verdade? Mas isso são subservientes, não são humildes. Andam a ver se servem a eles próprios. A humildade é para servir os outros, não é para nos servirmos a nós. Começa por nós a humildade, mas é para o bem dos outros, para o melhor convívio, para vivermos melhor e em paz. É isso é que serve a humildade. Não haver tentativas de superioridade, de vaidade, de intolerância, de intransigência. Tudo o que é mau, normalmente faz parte da subserviência. É. Porque é sempre com o pensamento só para nós, só para nós. Não, a humildade não é para isso. A humildade é para os outros, para o convívio com os outros, para a maneira como os servimos, para a maneira como nos contactamos uns aos outros, como lidamos uns com os outros. Eu sinto que a vaidade é um pecado muito forte, porque muita gente sucumbe a la vaidade, quizás não porque eles querem, mas por o olhar que tem os outros para si. A vaidade não tem nada a ver com o cuidar de nós. Não, não, não. Nada, nós devemos ser agradáveis à vista. À vista e ao espírito. Devemos ser bonitos por dentro. Certo. Não é só por fora, é por dentro também ser bonitos. Nós gostamos das pessoas, às vezes sem querer, mas que bem, que pessoa que eu gosto. Por que é que é tão simpática? É cativante. É realmente porque ela está preparada para nos servir com a sua humildade. Isto é o que eu penso, não quero dizer que será assim, mas é verdade que... Não, mas eu gosto muito, porque é certo. Uma vez alguém me disse, eu estava triste, eu tinha um problema, eu chorava, e ele me disse, Patrícia, te vou dar um conselho, não como um homem, mas como um velo. Nunca me vou esquecer essas palavras. Ele me disse, não deixo alegria a nada nem a ninguém. E me parecia fantástico. É certo. Mesmo se o problema é muito grande, sonreir não custa nada. E ajuda muito. Então, é certo que uma pessoa como Rui de Carvalho há vivido tanto. É certo, a vaidade estava lá. Não tenho nenhuma dúvida. A falta de humildade, talvez, quiso escapar. E Rui de Carvalho pôde preservar a humildade, pôde preservar a humildade, claro, está, controlar o ego, a vaidade, o respeito, tudo isso que hoje dá, o fruto que temos em frente. Como dizem, por seus frutos os conhecereis, aí está. A vaidade é um dos maus no mundo. Porque, quando a pessoa está convencida de determinadas coisas e tenta ser superior aos outros, afasta-se dos outros. Afasta os outros dos outros. Separa as pessoas. É o problema dos ditadores. Normalmente, um ditador é vaidoso. Tem vaidade. Acha que ele é que tem razão. Só ele é que tem razão. Não é? E passa a ser um vaidoso. Um... Como é que eu o hei de dizer? Se lembrar do Mussolini, tinha uma peitaça, parecia um pavão quando inchava, não é verdade? Esse homem ficava repugnante. Os que aderiam eram os iguais a ele, ou que queriam ser iguais. Também não prestavam. Os que não aderiam, não acreditavam nele. O Duce. Ele era o conhecido pelo Duce, não é verdade? O Hitler. Qualquer ditador. Este chinês, agora este coreano, que nós estamos a ver, todo contente a deitar bombas, fica muito contente e bate palmas, fica muito contente a bater palmas às bombas. Acha-lhe que é bonito matar pessoas? Se aquilo matar, quando começar a matar, não é verdade? Estamos em perigo. Estamos. Estamos em perigo. Há loucos. De um lado e do outro. E os loucos, de um lado e do outro, podem fazer um mundo um inferno. Se nós pensarmos bem, e eles não perderem a tal vaidade de serem os melhores, e não forem humildes para se compreenderem uns aos outros, entramos num período tremendo. E eu espero que não. Espero que não, minha querida. Espero que os nossos países, e todos os outros países do mundo, sejam felizes. Portanto, o México, neste momento, também está a sofrer tanto com aquilo que aconteceu outra vez. Outra vez, de vez em quando, mantém essa tortura e esse martírio, vamos fazer uma homenagem a todos aqueles que sofrem, e vamos ser humildes e tentar resolver o problema, sobretudo, com amor. Eles precisam não só de bens materiais, como de amor. Ok, essa é uma clave. Falamos de humildade e de amor, como disse a princípio, a família, tudo isso que rodeou a Rui de Carvalho. O amor está presente na vida. Mas hoje, parece ser que os jovens, não digo porque sejam jovens, digo, quizás porque todos esses médios, essa informação que chega, lhes faz pensar que o amor... Mire, eu ouvi uma frase muito triste, disse, hoje, em nossos dias, o sexo é mais fácil que o amor. É um erro. Ora bem, eu acho que aí... É horrível, é terrível, quando um jovem sabe a vida... O sexo não tem importância nenhuma. Exato, quando um jovem não encontra o amor em sua mesma casa... Eu tenho um limite para o sexo. Quando um casal, quando dois seres humanos, se apaixou ou não, esquece-se de uma coisa, é que cada dia tem 40... Tem... Tem... 24 horas. 24 horas, não é verdade? E só um quarto de hora é destinado ao sexo. O resto é para viver, é para amar, é para ser... Para partilhar. Para partilhar, exatamente. É só um quarto de hora. E às vezes nem existe esse quarto de hora. Quando já há filhos, quando já há problemas económicos, quando há muita coisa, tem que haver uma coisa que nos une sempre, que é o amor e a compreensão. Certo. É a tolerância. Porque realmente, o tal momento, que é realmente aquele que provoca o casamento, que provoca a união de dois seres, é muito curto e não dura toda a vida. Certo. Há várias fases. Acontece toda a vida. Pode acontecer toda a vida. Mas, o que vai acontecendo sempre é o amor. Há amizade profunda que nasce. Capacidade de... de um... mau hálito. Capacidade de dormir e ir à casa de banho. Há pessoas que não esquecem-se que isso tudo existe. E depois começam a separar-se. É agrediar com tudo isto. E acaba o sexo. Começa a haver uma repugnância quando o resto de tudo existe. E há amor. Nunca o sexo morre. Certo. Nunca morre. Porque a vez é surpreendente. Diz-se como... Agora, não faz parte integrante da vida. É um momento. É uma conclusão. É uma soma. És muito bonita. E é uma soma maravilhosa. É. É os filhos. Nascem meninos. Nascem outros seres humanos. Desse amor. E quando não há esse amor, normalmente quem paga tudo são os filhos que ficam isolados. Deixou de haver a amizade. Deixou de haver o amor. Tudo isto é tremendo. Temos que procurar sempre viver a vida e o sexo ser a parte secundária depois. Nunca a primária. Porque é para ser bom. Senão não é. Compreender que a vida é uma união de muitas coisas. Do sexo nasce a coisa mais bela do mundo são as crianças. É a continuação. Mas tem que ser feito com amor. Que é para que quando eles vierem não estarem a acontecer isto. De haver tanto afastamento. O sexo ser mais importante que o amor não é. O que é importante é o amor. Não, não, não. Não poderá ser. Eu, por exemplo, aos católicos digo uma coisa que é muito importante. Não casem logo pela igreja. A igreja é uma bênção. Se são católicos esperam ter uma bênção de uma coisa boa. Se não se derem bem é melhor não se casarem não pedirem de bênção. Claro. Por que é que querem uma bênção de uma coisa que não sabem se é boa? E falando de casamento quando você casou com o Ruto como foi esse dia? Foi tão bom que eu tive um filho logo a seguir. Mas guardámos isso para o dia. Ah, que lindo. Não é que não nos... Vamos ver, querida. Não é que não nos quiséssemos ah, não, não fazemos. Não, não. Se calhar quisemos. Mas nunca fizemos. Ok. Para guardar qualquer coisa para o dia do casamento. Claro, claro. Arranjar a tal bênção. Eu quando casei já a conhecia muito bem. Quando estava mal disposta quando não estava mal disposta quando... Conheci-a muito bem. Me namorei a nove anos. Foi o grande amigo dela durante nove anos. Montámos a nossa casa sozinhos. Os dois. Uau. Eu tive a casa antes de casar. E montámos... Ela fazia coisas, tapetes, fez tudo. Quando falo do dia do casamento foi casado pela igreja? Sim, eu casei pela igreja quinze anos depois. Ok. E foi o meu filho que me pediu. Uau, ok. Não casei logo pela igreja. Ok, ok, ok. Se casou, pois. E como fez? No entanto, a minha mulher era católica. Ok. Eu sou cristão, sou um católico assim, assim. Assim, assim. Como? Mas ela não. Ela era profundamente católica. Ok, ok, ok. Entras, caçaram quinze anos depois. Os filhos estavam lá com o... Sim, sim. Os meus filhos são aquilo que eles quiseram ser. Ok. Têm muita fé, são filhos com fé, os dois. Também não vão sempre. Mas são capazes de proceder como Cristo queria que procedessem. Claro. Isso é outra coisa, a fé. A fé também é uma coisa que está... A fé ajuda-nos a viver. Muito. A fé, com fé, a fé não é só para nós. É para tudo o que nos rodeia. Claro. Por exemplo, eu nunca peço nada. Nem me venzo antes de entrar em cena. Não faço isso. Eu ofereço o meu trabalho. Quando eu entro em cena, estou a oferecer o meu trabalho. ao Deus, a uma entidade superior. Claro. Há alguém que eu peço especialmente. Não... 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 Ajuda-me a fazer, não. Eu é que tenho que fazer. E como hoje lhe comunhão com Deus para a Rui de Carvalho? Como eu tenho esse encontro com Deus? Tenho encontros com Deus? É bom. É. É bom. A fé é exatamente essa. É acreditar-me numa coisa que a gente não vê. Eu não sei. Ninguém viu Deus ainda, não é verdade? Houve Cristo. mas Cristo não está lá em cima. Ficou cá embaixo. Ressuscitou dentro dos homens. Mas o corpo existe. Nós fomos a Jerusalém, ela está lá. E nesses momentos difíceis, ele estuvo lá? Sentiu que... O acompanhou? Sentiu a Deus em sua vida? Quando todos esses momentos duros, os momentos de... Sim. Porque todos temos esses momentos. Sobretudo, nós devemos é respeitar sempre a palavra Deus. A Deus é um todo. É. Deus cabe em todas as religiões, não é? Entra, sim. Sim, sim. Só não cabe na humana. Mas mesmo assim, eu acho que foi uma maneira de sair acreditando em Deus. Como lhe gostaria, Rui de Carvalho, ver hoje, com essa retrospectiva que tem ele de sua vida, esses momentos em que dizem que se nesse momento podia haver feito outra coisa? Ou nesse momento podia haver mudado isto? Mas não o fiz. Como lhe vê hoje? Como eu dizendo, foi uma oportunidade, que se nesse momento eu o vivi duro, mas agora me dou conta que foi um momento correto, que assim tuvo que ser? Para mim, o momento é um momento que precisamos de pensar muito nele. Porque os homens estão muito afastados. mas se pensarem que estabelecerem a paz entre outros, se levantarem a bandeira branca uns aos outros, em vez de levantarem as bandeiras mais sujas e sujas de sangue, sobretudo, são capazes de viver melhor. E eles têm que acordar para isso. Mas acordá-los como? Há pessoas que têm mal a acordar, não é verdade? Quando eles acordam, eles acham que ficam contrariados, não é? Nós queremos acordá-los é para o bem, não é para o mal. Isto é um bocado difícil de dizer, não é? O que é que eu gostaria? O que é que eu gostaria que o mundo neste momento vivesse? Depois destas angústias todas que nós temos tido e sofrido e tudo isso. Eu queria que soubessem escrever a palavra amor. Escrevam-na. Não a deixem só em palavras, escrevam-na. Amar. Vamos amar-nos uns aos outros. Vamos contribuir para o bem dos outros. Vamos viver bem uns com os outros. Isto é fundamental. É um passo que eu acho que é fácil. Para mim não é difícil. Não é difícil. Agora, gostava que todos aqueles para quem é difícil tentassem que não fosse tão difícil. Tentar não fica mal. Nós somos efêmeros, passamos todos. Não vale a pena zangarmos enquanto cá andamos. Temos tão pouco tempo nos passos dos tempos que vale a pena aproveitar o tempo para o bem e não para o mal. E ao longo da sua carreira, porque fizeste televisão, fizeste teatro, ao longo da sua carreira há peças que te deixaram mais que outras. Por exemplo, há peças que tu deixaste desta peça de teatro ou desta série de televisão ou deste programa de televisão. Ficou uma coisa em mim. Eu gostei deste personagem, este matiz em sua personalidade e eu me gostou. Então vou copiar e vou seguir. Eu já fiz tudo o que há na sociedade. Já fiz de rei, já fiz de cardeal, já fiz de bêbado, de homossexual, homem, galanzuras, já fui tudo e gostei de fazer tudo. Não escolhi. Acho que nós temos é que, realmente, com o nosso trabalho, chegar aos outros e mostrar o que está mal em determinadas figuras as figuras que interpretamos. Quando se é um cínico, por exemplo, é muito difícil, o cínico é muito difícil, porque não é o cínico de a gente estar a fazer assim, não é, não é isso, o cínico é o, é aquele que não se percebe que é, é o Iago, do hotel. O que é, é sim, ok, já tenho. convenceu o outro que a mulher que o atraiçoava, mas não acredites, não é verdade, ele dizia-lhe que não era verdade, era bonzinho, mas era um malandro da pior espécie. Nunca aconteceu pensarem assim, nunca pensei que aquele malandro fizesse isto, porque aquele que era uma boa pessoa e afinal não era, é um cínico, guardou, serviu-se a ele, é mau, é um cultivo a um mal. E os maus, tu viste ter maus dentro da tua vida? Não, não, não há maus, eu acho que todos podem ser, podem ter, não, é, o mau, mau às vezes é uma doença, é capaz de ter uma incapacidade. Vamos lá ver, como é que é possível matar animais? Mas há quem tem que matar para nós comermos, eu não era capaz de matar um animal. Não, não era o diabo. Nem uma galinha, nem nada, mas como? Houve alguém que teve coragem de matar, eu não tenho. Não tinha, era incapaz de disparar uma arma numa guerra. Fui militar, mas nunca entrei numa guerra, não é? Será que eu era capaz de dar um tiro em alguém? Não. Não era capaz. Não, não, eu não vi a Rui de Carvalho fazer isso. Não, não sei, tenho um respeito muito grande pela vida. Acho, efetivamente. Pois, a morte é uma coisa que não posso ser eu a provocar, não devia ser eu, é o destino, mas dizem as pessoas que é o destino, mas há muito destino que nós podemos controlar, pelo menos moralmente, chamem-vos assim. e como em tu destino, porque eu acho que era tu destino, era tu, como dizemos, era tu chamado, era ser artista, deixar como tocas a gente, porque eu não vejo a Rui de Carvalho e é certo que não estás somente ver a um profissional, um artista, estás a ver o personagem, o seu lado humano. Claro. Estás a ver, o seu corpo se transforma, como dizias, o instrumento mais perfeito, a ferramenta mais perfeita é o corpo humano. O artista, o actor utiliza essa ferramenta. Então, quando estás a atuar, uno vê, chega um momento em que não veis mais a Rui de Carvalho, veis o personagem. Tem que ser sempre assim. Mas é fantástico. Eu agora fiz o pai Caramazov, que era um malandro da pior espécie, e bêbado. Eu não bebo sequer, mas tinha que fazer de bêbado. Tienes que fazer de bêbado. Muito bêbado. E qual foi o personagem que mais trabalho teve? O cínico? Se calhar foi o muito curto. O personagem que me deu mais trabalho a fazer e que levou muito tempo foi o... Agora me lembro que esquecemos o nome do personagem. Na peça de Máspera de Godó, eu fazia o criado. Um das malas. Não sei se conhece essa peça. Não. É do Beckett. Não me lembro agora o nome... Passou-me o nome do personagem, mas quem viu o Máspera de Godó sabe. É um criado com uma coleira, como um cão. Ok. E o patrão trá-lo com uma coleira e com... Ah, sim. Exatamente. E ele vem com as malas e diz assim. Mas o que dizia a certa altura era um caos autêntico. As coisas tinham... Não tinha uma sequência normal. Foi uma das coisas que me deu mais trabalho a decorar na minha vida. Ok. E era uma fala curta. Era uma fala para aí com o quê? Com cinco minutos. Uau. Ok, ok. Agora, gosto sempre de fazer aquilo que faço. Sim. Eu digo... Sim, você vê. Há uma coisa que eu digo. Repito sempre isto normalmente. Eu sou amador profissional. Amo aquilo que faço. Certo. Ficaste lá. Os amadores têm outras profissões que ainda são mais dignos do que eu. Porque saem daquilo com que trabalham e ganham a sua vida para fazer a outra sem ganhar nada. amam. O teatro amam aquilo que eu amo. Só que eu vivo exatamente disso. Eu sou um amador profissional. Mas amo o que faço. Não faço por dinheiro. É claro que tenho que sobreviver. Pero vienes sozinho como a faça. O que amas... Tenho a família, tenho isso tudo. Claro. E é uma profissão. É uma profissão. E naquela época quando tu eras artista era um poquito um prejuízo do actor de que quando diziam quero ser actor. Ai, não, 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 não. Sim, havia um bocadinho isso. Eu não tive esse problema. Não, não. Não, porque tu é família. Não, não tive esse problema. Minha mãe era pianista. Minha mãe também era artista. Era uma grande pianista. Portanto, nunca tive esse problema. Não faças isto. Com a família da tua mulher tampouco? Não, não, não. Porque era bailarista. Agora, tem outro curso? Sim. É um amparo. Um amparo. Claro. A pensar na dificuldade que a vida tem às vezes. Claro. É para não morrermos sem... Não, é morrer. Que ajuda a economia. A ajuda em todas as profissões. Uma ajuda. Outra capacidade. E sobretudo a capacidade de ter conhecimento conhecia coisas, na verdade. E o reconhecimento? Tienes muitos prêmios. Eres um homem muito premiado. Hás ganhado o respeito da gente, dos colegas, do teatro em geral. Como vives com esse reconhecimento? Não podes evitar. Vem a Rui de Carvalho e Rui de Carvalho. Não podes evitar. Mesmo que tu eres humilde, mesmo que tu eres um homem natural, generoso. Como é que... O que é que eu sinto? Sim. Mais respeito ainda para aquilo que faço. É uma... É uma honra, uma honra aquilo que me dão de me reconhecerem, enfim, os meus méritos, aquilo que eu faço por amor, que eu sirvo por amor. Eu julgo que estou a dizer isto sinceramente. portanto, quando me acontece uma coisa dessas, eu tenho realmente muitos prémios, muitos. E tenho o carinho das pessoas, que isso é o mais importante de tudo. Isso, isso, isso estava eu a pensar. Isso é realmente muito importante. Eu andar na rua e tratarei-me muito bem. Eu tenho dias que levo bem, bem, 200 beijos. Ok. Ok. É verdade. Sim, sim, creio, mas também creio que eres um eterno... Mas isso é da minha vida, dessa vida, é melhor perguntar à minha filha ou ao meu filho ou às pessoas que andam comigo, porque eu não gosto muito de falar disso. Embora tenha as coisas, não as desprezo. Eu tenho quadros com pessoas que me pintam, tenho decorações muito bonitas, tenho muita coisa. Mas o mais importante é o amor do teu público. Claro que sim. E o respeito. O carinho com que me tratam. Isso é o reconhecimento que eu realmente contribuo para o bem deles. A gente te ama e te respeita muito. Eu agora estou numa fase em que realmente estou a ser homenageado permanentemente. É. É normal. Por a minha idade, pelo meu trabalho, pelos anos que tenho, pelos meus 90 anos, pelos meus 75 de teatro, pelos meus 60 de televisão e rádio. Também fiz muita rádio. Rádio? Fiz-se de rádio? Como ator. O teatro radiofónico é um teatro muito importante e que hoje em Portugal faz muita falta não a ver. Sim, eu gostei muito. Havia muitos teatros. Havia muita... Não sei, subitamente, depois do 25 de abril, quando veio a liberdade, já não havia censura, que havia, havia muito. Houve muito antes, quando não era fácil. E agora que é fácil, não há. Tendemos que fazer algo. é que arranjamos. Pois, há as telenovelas, mas havia muito teatro na televisão, antigamente. Havia teatro semanalmente. Certo. Pois, havia muito. E agora não há. Isso era muito bom, porque muitas peças que tu não podes ir a ver por tempo. A produção de teatro desapareceu na televisão. Teatro. Teatro, sim, sim, sim. Teatro de televisão. Teatro de televisão. Sim, sim, sim. Muito bom. Eu gosto muito. É bom. É uma forma de fazer teatro, andar a conhecer peças mais complicadas, que no teatro são caríssimas, e na televisão, às vezes, é menos, não é verdade? Sim, porque eu faço uma vez e represento-as já muito. Pois. Bueno. Foi um prazer. Sr. Rui de Carvalho, chegamos ao final. Esta entrevista, assim que não gosto de chegar ao final, mas chegamos ao final. Eu espero que fico bem e que realmente sirva para uma coisa. Esta é a nossa conversa para os outros poderem tirar daqui algumas conclusões de eu estar errado ou estar certo, mas dá uma coisa que eu tenho, nada faço sem ser por amor ou por espírito de serviço. Tenho espírito de serviço. Por isso é que eu gostava de ser médico, para poder tratar também as pessoas dos seus maus físicos. Obrigada. Em todo caso, ha sido um gusto estar aqui com o Sr. Rui de Carvalho. Um placer para o alma, para o espírito, para a experiência. Agradecer, dizer obrigada é uma palavra muito corta por partilhar comigo a este momento, um momento na conversa. Muito obrigado, eu é que agradeço. Muito obrigada e hasta una próxima conversa com. E aí e a próxima conversa com o Sr. Rui de Carvalho. Obrigada. Obrigada. e a próxima conversa com o Sr. Rui de Carvalho.